Ele trouxe, tá esperando alguém entrar na área, cruzamento, teve um desvio, segundo o pólio, gol! Gol! Do Vitória, Gabriel Santiago, número 10! O Eduardo abriu na direita, cruzamento do alemão, ela passou de cabeça, o toque! Gol! Do Vitória, a Rafinha, número 11! 27 para 28 do primeiro tempo, mais um cruzamento na área. A segunda, e é o Roberto, somente na área, cruzamento feito para trás, a bola vai sobrar, pintou o chute para o gol! Gol! Do Vitória, de novo, ele, Rafinha, número 11! Na marca de 45 para 46 do primeiro tempo. O Eduardo abriu naña! O Otroeu! Vida! Mil Dó... Tá 어... E aí E aí E aí E aí